Eu entendo a noite Um instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite, me lanço no mundo Além do limite, do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Vai na beira do mar Olha por dentro das águas Há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos Incertos nocivos Paisagens abertas Desertos medonhos Léguas cansativas Caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que é cação em mar Revoltoso E outros que devoram Com jeito assombroso As vidas que caem na beira do mar Vai na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar Ah, do peixe de asas eu quero voar Sair do oceano de peixe poluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar Vai na beira do mar Vai na beira do mar Na beira do mar Vai na beira do mar Na beira do mar Vai na beira do mar Vai na beira do mar